Fala galera, bem-vindo novamente para o Semana Tava Java, continuando com aquele abraço especial para toda essa galera que é bem vindo ao nosso canal. E agora sim, continuando o nosso tópico sobre Reduce e Streams, nós vamos criar uma nova classe, StreamTest08. Então, a gente utilizou elementos simples aqui, uma lista de inteiros, mas agora nós vamos botar no StreamTest06, vamos copiar essa lista de LightNovels e a gente vai utilizar agora ela. O problema é o seguinte, eu quero que você some todos os preços acima de 3 e retorne somente a soma daqueles preços. Bom, então como é que a gente pode fazer isso? A gente já sabe que precisamos de um String. Então, LightNovels.String e aí a gente tem dois jeitos de fazer. A gente pode primeiramente filtrar todos os LightNovels ou filtrar e depois fazer o Map para o preço ou fazer o Map para o preço e depois filtrar. Eu acho que você fazer o Map para o preço fica melhor no final das contas, talvez na performance porque você trabalha apenas com os números. Eu acho que a IntelliJ até mesmo fala para a gente fazer assim. Vamos fazer do jeito. Primeiramente a gente filtra. Eu quero LightNovel aonde o preço ln.getPrice seja maior do que 3. E aí, agora a gente vai ter apenas os LightNovels com preço maior que 3. eu preciso, para fazer a soma, pegar o Map dos preços. Porque esse cara aqui, ele vai retornar para a gente um String LightNovels. E aí, para fazer a soma, fazer o Reduce, eu preciso apenas dos valores. A gente já sabe como fazer isso através do Map. Então, aqui no Map, a gente vai chamar o GetPrice, LightNovel.GetPrice. E aqui, eu acho que a IntelliJ já está falando que ele pode inverter as ordens. Então, o FilteredMap, ele pode ser trocado. Eu não sei exatamente o quanto isso melhoraria no performance, mas se a IntelliJ está falando, provavelmente alguém deve ter feito esse cálculo para a gente. E agora que nós fizemos o Map, ou seja, pegamos todos os preços. Nesse momento aqui, nós temos um SpinDouble. Aí, chegando aqui nesse Filter, nós estamos filtrando apenas os preços que são maiores do que 3. E aí, eu posso fazer a soma. Como é que a gente faz a soma? A gente tem o Reduce, e como nós estamos trabalhando com Double, e esse cara aqui deu um Double Primitivo. Era para ser um Double Primitivo. Eu não lembro se eu deixei um Double Primitivo. Então, a gente vê lá. É, é Double Primitivo. Então, aqui, ele não é um Double Primitivo, mas a gente vai falar sobre esse cara daqui a pouco. Reduce Double, dois pontos, dois pontos, sum. E ele vai retornar para a gente, como você já sabe, um Optional de Double, e eu posso chamar aqui IfPresent, PrintLn. Ctrl Shift F10. E nós temos o valor de 35.96. Então, essa é a soma de todos os Light Novels com preço acima de 3. Bom, aí, como você viu aqui, nós estamos trabalhando com wrappers, quando, na verdade, o nosso Light Novel tem o tipo Primitivo. A performance, né, não vai ser tão afetada assim se você ficar deixando o Java trabalhar fazendo o unboxing e o unboxing desses valores, de primitivo para wrapper, de wrapper para primitivo. Porém, caso você esteja trabalhando numa aplicação de alta performance, é melhor você tomar cuidado com esse cara e, ao invés de você utilizar o Reduce, isso, você pode trabalhar diretamente com os tipos primitivos usando os strings de primitivos, que você tem, por exemplo, o DoubleString, Integer, acho que o Integer não tem um String, só talvez o Double mesmo, a gente tem LongString, é, temos LongString e eu acho que a gente não tem, ou tem Float, é, não tem FloatString, então é apenas para Double e Long. Bom, então como é que a gente pode fazer para trabalhar dessa forma? Primeiramente, você continua fazendo o mesmo, que é você pegar o String e fazer o Map para GetPrice, Light Novel.GetPrice, e aqui é que vem a diferença. Ao invés de nós fazermos o Map utilizando GetPrice, eu quero fazer o Map para Double, você tem MapToDouble, Map, ah é IntString, eu pensei que fosse IntegerString, mas o nome é IntString. Então você tem MapToDouble, MapToInt, MapToLong e o que eu quero é MapToDouble. E você pode reparar que o retorno agora não é mais um String de Double, antigamente ele estava retornando algo mais ou menos assim, um String de Double. Então com o DoubleString, você não vai, você está dizendo por Java para ele não ficar fazendo o Wrap e o Unwrap dos objetos, de Primitivo para Wrapper, de Wrapper para Primitivo. E aqui, como a gente está trabalhando com o valor numérico, você já tem algumas funcionalidades diretamente que podem ser utilizadas. Por exemplo, nós temos aqui o Sum. Coisa que nós não temos, a gente tem que utilizar o Reduce com o String normal. Mas a gente ainda tem que utilizar o filtro, né? Ou seja, o preço tem que ser maior do que 3. Continua a mesma coisa. E aqui, no final, eu vou utilizar o Sum. E olha o que o Sum retorna para a gente, um Primitivo de Double. Bom, então agora você pode adicionar uma variável local aqui, que é um tipo primitivo. Bom, então era isso que eu tinha para falar de hoje para vocês. utilizando um objeto, geralmente você tem que pegar o Map para você extrair todos os atributos que você precisa para trabalhar com Reduce. E em seguida, você pode filtrar, contanto que você esteja dentro das operações intermediárias, você pode linkar quantas você quiser. Bom, então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês na próxima aula. Até mais!